O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou ontem um grupo que operava o tráfico de drogas no Cerespo, em Juiz de Fora. A organização foi desfeita em agosto do ano passado, durante a Operação Pentefino. Na época, drogas e celulares foram apreendidos em celas do presídio. A sentença da terceira vara criminal de Juiz de Fora condenou três ex-agentes penitenciários, um ex-presidiário, três presos, além da mãe e da cunhada de um desses detentos. Todos eles foram julgados por atuarem no tráfico de drogas e facilitação da entrada de celulares no Cerespo. As penas dos autores variam entre 21 a 24 anos. Cerespo, 20 anos na cadeia, hein? Pelo amor de Deus, a vida inteira.